E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Não pode crer, e pra baixar o nível eu só passeio aqui em você É na moral meu mano, por isso você se arrepia, minha vida tá por um fim, mas eu curto essa energia Enquanto eu posso reter por aqui, não pode falar, cuidado com esse fio que é o merro que vai focar Ele fala de energia, que coisa engraçada, logo cunhada super choque, energia pra quebrada Aê, é energia, yoga aqui tá de lacoste, orox não é seu estado, então vai sentar no corte Aê, é na vez eu não preciso, eu vou pro pote, senão meu mano eu trago a luz Eu mostro pra você que cê é fraude, super choque no boeiro, eu vim de baixo porque o spike é underground Vem que é underground né, cuzão, já que cê vem do boeiro, só queria o meu ratão Só que eu não boeiro, só que eu gosto de um argumento, é na lata de lixo, que tal pode separar dentro? É, lá vai ver, eu faço rap, colorio preto e branco pintando a lata de gente Quando eu faço rap por aqui inteligente, gente amarelo para platinar teus dentes Preto e branco tá linguado, eu tô nas feiras, tipo uma parede braga O bicho nas faz aqui nessa parede, tá entendendo, agora que eu desfoco É que eu vim de mc preto pra bater no mc de branco Palmas pra batalha, sua linda, palmas pra batalha Vai aí, mano Terceiro! 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 Firmeza é Zulu Nós já começa a sentir o hipopar, sem controvérsia Cê na resposta ou na táxi, se cê buscar sem ideia Cê sabe como é, só sente o baque, cuzão, sinta ou cadeia Se quer ser um lion, então fica tranquilão e calma Só duas, né? Ainda esperem cê terminar pra você ter mais plato verso E eu te quebrar na onde eu fiz, é meu universo Só pra você entender, cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milhagem! É, cara! Vamos, porra! Vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você viver, já tá na sem plaza E só pra pular Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bola, não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você viver, é que mais um pão E dá uma vez Só pra você entender, agora não é mais um pão E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a cabeça do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Eu fui fazer um Cocked, cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha penta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude esnobre Vamos pra batalha família! Aquele jeitão! Parqueiro Zé Popa, nós segue o tom Porque eu te mato, tranquilo e calmo e vou sozinho Você fala da minha vida Vai pousar do Zé Povinho Sua resposta para mim Você não respondeu nada Sei lá, tá, que foi pior Chega a ser palhaçada Minha saga garantida Cê é o melhor da quebrada Na hora da série em cima A gente não viu nada Mas só tem um corte Isso é só um capítulo Você que veio na batalha Vim falar de título Quer falar de estadual? Logo pra mim Relaxa que BH é o tio Tom Val Cheio de um camarim Pra mostrar do Zé Isso foi no seu lugar Pra você ter vizinho E seu sucesso é alcançado Vai bagão Não desmereço ninguém Sei que você é foda Mas sabe que foda eu sou também Primeiramente Vai se foder Foda-se que você vem Pra tentar me bater Deixa eu te falar Sabe que eu sou saca E vou te bater Cê vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente Abaixa a bola Pra cacete Terceiramente É só na casa E é seu tapete Entende que agora Na escola Agora pra mim te explicar Tá rimando Cheio de like Na sua rima Nóis dava pra fazer O pau de ser pisar Sabe eu vou fazendo assim Não mandou mais rimar Pô esse animal Cê quer que eu abaixa a bola Abaixei a bola Agora eu vou abaixar Sua nora Não vai ficar 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 Essa dança dele é puro drama Já tá baixando Aproveitar que cê ajoelhou Agaximando 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 Cara eu lembro da suave É o joanie invejoso Vou provar que te matei Me cê vai ser mentiroso Mas eu ajoelhei Eu fiz assim porra Geral viu Esse papo de pedeirada Você leva pra puta que um pariu Numa praça aqui me refiu Você sabe que nós é o trem Porém essas ideias de comer cu de homem Porque quem come cu de homem acaba dando tão bem Eu não falei de cu não Você tá se comprometendo A parte levanta É o resto do agachamento Não desenrola Polo perterrado Pega e rebola Sabe que esse mano vacilão Esse mano só dá papo todo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceira, é o vivo e morto Só que a diferença foi brincar meu mano Que aqui eu tenho papo todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado Só que faltou disciplina Só que sou eu que termino Eu te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima Podem respeitar quem faz a real poesia Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai ter duas opções Qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não faz conta qual foi sua rima Que tirou mais grito na improvisação Que pra cada menor que tinha um trado Vocês tem tudo no pingão Tá suave, você vai tomar um pau E teu verso é fatal Não tem o regional, estadual nem nacional Mas quem é o Rugão? Quem é Rugal eu não sei, só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha, cê tava lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo, isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu Tão suave, eu subi com sede porque o pote era meu E agora cê pede pro prado, cê tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama, e agora cê pede pro prado E quando você me viu sair da maquininha, sou bom moleque maquinado Eu falei que maquinado demorou, você não é sujeito homem É porque o ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Do réplica, eu já te matei aqui na levata Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde essa rima nas estribeiras Antes de encher o tanque da falco, eu fiz com a gente a geladeira Ah, tá ligado que o bagulho é Olha pra minha geração, você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do tomateu Ah, tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você perde pra mim, porque com 70 centavos de toca Enche a geladeira com as rimas de madeira e você enche o papo com o ovo na boca Ah, tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Ah, tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer paga a ser de quebradão Perante o do rap virou quebradinha Jesus, donизoras do oxigênio Brrrrrrrrrrr Brrrr Brrr Brrrr 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 Brrrrs Brrrrr Brrrr